No dia 18 de janeiro, ocorreu o Open Day da Academia Combate de Gaia. O objetivo deste Open Day é dar a conhecer a associação que foi criada este ano, que é dedicado ao desporto de combate. O objetivo passa também por desmistificar estas modalidades, que ainda são vistas como violentas. O boxe, o kickboxing e o taekwondo servem muito mais do que a própria competição. Esta academia tem também cada vez mais atletas nas modalidades desta academia de combate. Embora o objetivo primordial não seja a competição, a verdade é que têm obtido resultados impressionantes, como é o caso de João Rodrigues, que com apenas 18 anos já foi campeão regional e nacional, de kickboxing e já ganhou uma taça de Portugal. Estamos a realizar o nosso Open Day, que é para comemorar um ano que estamos nestas instalações. Então estamos a oferecer à comunidade um treino aberto a todos, para que possam conhecer um pouco a nossa associação, que nós criamos agora uma associação sem fins lucrativos, dedicada ao desporto de combate. Portanto, respeitando ao boxe e ao kickboxing, as particularidades, a vertente é destinada ao combate, à competição, mas nós não trabalhamos só a competição, porque 80% dos alunos não competem, fazem só manutenção, iniciação, formação. Temos atletas desde o mais pequenino, com 4 anos, e um mais velho, com 51, na parte do boxe e do kickboxing. Já sabemos que o boxe e o kickboxing é um desporto de combate, temos atletas que combatem, mas, como disse há um bocado, a grande parte não compete. Bem, para já, a importância é que os miúdos e os grandes se motivem eles próprios, criem autoestima, mesmo para andar na rua, mesmo como o meu colega disse no caso do bullying, temos muitos casos. E eles, aqui, conseguem se motivar, conseguem andar com autoestima em cima, e eles enrascarem-se melhor. As particularidades é a gente participar em eventos, não excluindo qualquer seja o atleta, mesmo aqueles com menos capacidades, têm todo o direito de ir participar em eventos, mesmo que não é um bom no pódio, ganham um autoestima também de lá estar no meio dos melhores. E a gente vai fazendo aí uns openzitos, uns campeonatos, estivemos agora no campeonato em dezembro, tivemos o open na Zarei na semana passada, em que arrecadámos 11 medalhas, o terceiro lugar por equipas, vamos vir devagarinho. Nós, como associação, o nosso fundamento é criar, através do desporto, a integração social de todos, sejam crianças, jovens ou adultos, para que possam aliviar o stress, as crianças, em termos de escola, o bullying, hoje em dia é muito falado o bullying, e para que se possam defender, para que ganhem autoestima, e, além de mais, os valores da modalidade, que é sem trabalho, não há recompensa. E é isso que nós tentámos incutir nos atletas, atletas sem possibilidades, atletas com algumas possibilidades, mas que aqui são todos iguais. Não há o A, o filho do presidente, não há o filho do trolha, são todos irmãos. Temos tido várias aderências, temos tido uma boa aderência, os atletas estão a aparecer, estão-se a motivar, e os grandes, os grandes principalmente, trazem os filhos para experimentar, e depois acabam também os pais entrarem, o que é muito bom, porque passam, parece que não, mas passam uma hora, a trabalhar com os filhos, que isto é trabalho, mas a trabalhar com os filhos, e a ligação entre os dois aumenta. Jorge Cardoso e Rui Oliveira, passam todos os objetivos, que acham fundamental nestas modalidades, e tentam motivar os jovens à prática do boxe, do kickboxing e do taekwondo.